Salutações, aqui procuramos Sequientia. Principal verbo. Notemos corrupção de Q em Z. Assim, esta letra Z é máscara de letra Q. Perceber isto é fundamental. Com ile faquile, corrupto em fácil, que significa de fazer, que pode ser feito. Assim, em vez de dizer algo que pode ser feito, digamos algo fácil. E, quando sabemos isto, então soa ridícula locução fácil de fazer. Este nome não foi corrupto em fácil. E por esta causa não inteligimos fácil vir de fazer? Com ile faquibile, que quando ignoramos fácil já ser, que pode ser feito, então fabricamos fazível. Com to, facto, que assim a vemos de recentes tempos, e em antiga corrupção, feito. Com tore, factore, corrupto em factor e em feitor, antiga forma. E fabricado já em rudeza, fazedor. Todos significam aquele ou aquilo que faz. Contione, factione, corrupto em facção e em feição, antiga forma. São resultado de fazer, mas não temos quão viciadas significações. E fashion, facção. Contura, factura, forma restituída sobre a antiga corrupção ainda, a vida, feitura. E fabricada já em rudeza, fazedura. São todas resultado de fazer. Com iente, factiente, que a vemos em composições, faciente, e corrupto em fazente. Significam que faz. Com iendo, factiendo, de que a vemos, facienda, e corrupções, fazenda e faina. Em substantivo modo, estes nomes significam aquilo que deve ser feito. Mas faciendo é adjetivo nome e significa que deve ser feito. Não era magna restituição de esta sufixação. Em vez de dizer algo que deve ser feito, dizíamos algo faciendo. Aqui vemos todas as formações estas. E percebemos impudência de remover letra Q. E percebemos a absurdidade de remover algures. De estas formações não seja lícito remover letra Q, já que assim destruímos raiz. E não era fazer, mas faer. Não fácil, mas fail. Não fazível, mas faível. E assim todas as outras. E inteligimos estes instrumentos e seus efeitos. Mas vejamos quanta imundícia e sustemos. Em vez de simplicidade. Com esta sequiência podemos tentar bem operar. Em racional língua é lícito assim compor todas as raízes. Mas notemos quantas de estas formações diccionário sensor nosso permite pôr raiz. E, que pior é, notemos de quantas formações não é permitido o verbo principal. De que modo demos significações a formações sem referência a principal verbo? Efeito. De que verbo principal obtemos? Tudo corrupto. Corrupto. Em vez de salubre, ramosa e frondosa, havemos pútrida árvore quase em ruína. Em vez de inteligência, em vez de sequientia que havemos. Que fazem diretores de língua? Fazeis mal. Façamos todos mal.